Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre via varejo, código de negociação VIA3, ela que vem caindo e muito nos últimos meses. Veja que nos últimos 5 dias a queda chegou a 10,44, já nos últimos 30 a gente tem leve alta de 4,43, mas não se engane porque, olha só, nos últimos 6 meses a gente retoma para uma queda de 46%. E o que é que está acontecendo meus amigos? Justifica-se toda essa queda? Ela é uma queda plausível? É isso que a gente vai estar comentando aqui. Então se você é novo eu peço que já fique no vídeo, já deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Tranquilo? Veja que nos últimos 12 meses a gente já tem 73% de queda e quando a gente pega aqui, meus amigos, nos últimos 5 anos não tem disponível porque o ticket foi mudado aqui em dia 20 de agosto de 2021. A gente tinha antigamente VVAR3, agora o novo código é VIA, porém a gente sabe que essa queda poderia ser ainda maior porque a cotação do ativo chegou a mais de R$20,00 aqui no curto prazo, cerca de 12 a 24 meses. Beleza? Olha só, primeiramente a gente já abre aqui com uma notícia do dia 8 de junho agora, um movimento que adiciona mais risco para Magazine Luiza e VIA. Muitos aqui veem esse tipo de notícia e já saem realizando movimentos, beleza? Mas não se deixe levar por notícias. Olha só, a gente tem aqui o seguinte, a XP Investimento na terça-feira vê o maior risco, tanto para americanas via varejo, via aqui a Magazine Luiza também e a Amazon, devem anunciar, a Amazon pode anunciar a expansão de mais 3 programas logísticos no Brasil. De fato, a gente tem que se preocupar sim com a Amazon, mas não é somente ela, tem Mercado Livre também, tem Magazine Luiza também, que vai impactar aqui a VIA. Então, tem sim grandes plays, mas a VIA, ela tem o seu espaço, ela tem a sua estratégia, ela tem os seus clientes. É aí que você tem que focar. De fato, ela é uma empresa muito menor se comparada aqui com a Magazine Luiza, com a Americanas, com a Amazon. É uma empresa muito menor, mas ela tem o seu modelo de negócio, ela tem o seu nicho de mercado. As pessoas aí, meus amigos, que ela consegue estar aí transformando em cliente, ela tem a sua maneira de agir, tranquilo, e é aqui que você tem que focar. Beleza? Vamos dar continuidade. Veja só que a gente tem o próximo resultado aí, vai ser analisado, é o calendário de evento diretamente do RI da empresa. O próximo resultado sairá em 11 de agosto. E fato relevante, não temos nenhum fato relevante recente, os últimos foram do ano de 2020, e já pego aqui para relembrar para vocês o seguinte, em novembro tivemos recorde de R$3 bilhões na Black Friday. A empresa mudou, meus amigos, ela mudou da água para o vinho, quando a gente pega de 2018 em diante, mas de 2020 para cá, quando a gente teve cotação de VIA batendo lá R$18, R$20, pouco mais de R$20, ela piorou tanto assim que justifica essa queda, de quase 90%, ela piorou tanto assim, olha só, tivemos lucro de R$3 bilhões, mas o resultado da empresa caiu, olha só, muita gente cai na pilha de notícia, ela teve queda de 90% no lucro, não foi prejuízo, não foi prejuízo, isso aqui não é prejuízo, meus amigos, ela deu lucro ainda de R$18 milhões, diferente do que ela dava no passado, no passado a empresa dava prejuízo, prejuízo altíssimo às vezes ainda, dava problema, tivemos durante todo esse período problemas jurídicos, tivemos, tivemos surpresa? Tivemos, mas justifica 80%, 90% de queda na cotação? Não justifica, o mercado acha que já está batendo demais, aqui ela ainda deu lucro e eu quero continuar mostrando para vocês o seguinte, ela fechou, isso aqui é o primeiro trimestre de 2021, de 2022, 2022, está aqui, primeiro trimestre de 2022, caixa, R$5,2 bilhões em caixa, a gente está falando de uma empresa que lá no passado não tinha nem isso, e vem crescendo, EBITDA ajustado de R$758 milhões, 10% de margem EBITDA, margem líquida, já falei com vocês várias e várias vezes, é baixíssima mesmo, assim como a da Magazine Luiza também é R$86 milhões, aqui quando a gente pega o lucro líquido no período, margem líquida de 1.2, beleza? E veja só aqui, principais indicadores operacionais, ela tem o GMV total bruto crescendo 3,3, ou seja, está crescendo as vendas, tem tudo para assim que a situação da taxa de juros seja controlada, porque sim, impacta a empresa, a empresa ela pega dinheiro emprestado a taxas mais altas, ela tem dívida a taxa mais alta, e isso impacta a sua receita final, a sua receita líquida, porque a empresa tem que pagar. O lucro, ele vem depois de impostos, depreciação e amortização, né? A gente tem o EBITDA aqui, o EBITDA é lucro antes disso, e o lucro líquido é depois disso, beleza? Se a gente tem uma margem EBITDA de 10 e a gente cai para uma margem líquida, que eu mostrei para vocês, de 1,2, tudo isso aqui está aqui, meus amigos, tudo isso aqui vai derrubando cada vez mais o resultado da empresa. Está bonitinho para vocês aqui, ela teve uma queda quando a gente pega o lucro líquido operacional, comparado ao primeiro TRI de 2021, teve 52%. Justifica essa queda de 80%, de 90% e que vem caindo ainda mais? Não justifica, a empresa sim, ela segue aumentando. Está aqui, e o contábil, vocês acabaram de ver ali, a gente tem o contábil e tem o operacional. Contábil, 18 milhões, ainda assim não foi prejuízo, beleza? Ainda assim não foi prejuízo. Está aqui, despesas trabalhistas, todo aquele problema que a gente teve, sugou da empresa aí, um capital relevante. A gente já comentou também, temos aqui 68 milhões desse lucro líquido, foi para isso. Está aqui, meus amigos, está aqui tudo isso. A do EBITDA, 85 milhões, caiu para isso, despesas 55 milhões aqui, com administração e vendas no geral, tranquilo? Então sim, tenha cuidado ao analisar esse tipo de empresa. Não faça movimento, eu vi muita gente vendendo a empresa a R$8,00, achando que ia ser o fim, que ia acabar e que não sei o quê. Quem vendeu a R$8,00, beleza, se você conseguiu acertar, tranquilo, fez uma ótima venda. Eu também queria ter vendido, não vou mentir para vocês. Se você, se fosse possível saber que a empresa vai cair, claro que todo mundo venderia. Venderia a R$10,00, venderia a R$20,00, mas a gente não sabe. E quem não sabe, tem o quê? Que acompanhar, analisar, agora que a gente está vendo a empresa a esse patamar de preço, abaixo de R$3,00, abaixo do que ela foi, inclusive, dois, três anos atrás, a empresa vem melhorando, ela é uma empresa totalmente maior do que ela era, totalmente nova, cabeça de gestão, melhorada, nos patamares de preço de hoje, é uma baita oportunidade. Beleza? Quem vendeu, beleza, conseguiu vender, evitou de estar tendo essa perca aqui. Mas agora, quem está aí olhando, pensando se compra, se não compra, e está com medo daquela coisa, querendo entrar no barco de novo, eu acho sim que é um momento interessante. Vocês lembram, tem aqui vídeo no canal, eu não comentava tanto de via quando ela estava aqui a R$8,00, R$9,00, R$10,00, eu não comentava, eu não comentava, até porque eu mesmo não comprava mais. Eu comprei via varejo a R$6,00, a R$7,00, aí ela subiu um pouquinho, vendi ali a R$12,00, ela foi a R$20,00, eu já não tinha mais. Ah, mão de alface, não importa, prejuízo eu não fico. Eu tenho uma margem de lucro para estar saindo da ação. Geralmente, eu gosto de trabalhar com 100%, desde que eu tenha segurança. Via, eu tinha um medo na empresa. Hoje, esse medo que eu tinha, já melhorou bastante, porque eu sei que a empresa vem crescendo, eu sei que a gestão dela está melhorando, ela vem melhorando logística e vem aumentando bastante a sua capacidade operacional. Beleza? Então sim, ela é uma empresa muito, muito melhor do que ela era dois anos atrás. De fato, só isso, por si só, já traz um valor agregado bem maior para a empresa. Dando continuidade, vamos aqui fechar com o Status Invest, onde a gente tem R$259,00 foi o menor valor nos últimos 12 meses e o maior foi R$16,00. Se ela sair daqui, meus amigos, e vier para cá, mais uma vez, eu acredito sim que ela tenha essa capacidade no longo prazo, porque a situação tem que melhorar, taxa de juros tem que abaixar, porque taxa de juros abaixando, a gente diminui a dívida da empresa, a gente diminui preocupação, a gente fica mais barato, fica mais barato para a empresa estar fazendo os investimentos dela e está comprando os itens que ela vende e revende, entendeu? Tudo fica melhor para a empresa. Taxa de juros altos, ela desaquece o mercado e com isso ela reduz a inflação. Beleza? Se a gente tem uma baixa no mercado, um menor giro de capital reduzindo a inflação, a gente tem uma piora também na empresa. Tudo isso está precificado aí. As receitas delas vão cair, é natural. É o esperado para altas taxas de juros, beleza? O pessoal prefere deixar o dinheiro guardado, quietinho, parado, investido, do que está gastando dinheiro, comprando. Diferente de quando a gente tem taxas baixas. Essas taxas altas, elas não são eternas. A taxa, ela vai começar a cair. E quando ela começa a cair, meus amigos, é tarde para você pensar em posicionar e estar comprando via varejo barato. A gente tem 80% de desvalorização nos últimos 12 meses. Justifica isso para a empresa que ela continua aumentando, ela vem melhorando cada vez mais, adquirindo novas empresas que potencializam o seu ramo de negócio. Temos já uma liquidez de 133 milhões, beleza? Quando a gente fala de PVP, a gente já está aqui com a oportunidade de comprar a empresa com 20% de desconto. Diferente de Magazine Luiza, que a gente não tem esse desconto. Diferente de Amazon, que a gente não tem esse desconto. Diferente de Mercado Livre, que também não tem esse desconto. Na minha opinião, aqui é um baita, baita desconto. 20% em via varejo. Ah, mas se a empresa quebrar, e se, e se, se você for trabalhar toda a vida com esse, e se, meus amigos, infelizmente, você nunca vai conseguir mexer no mercado de renda variável. Veja só que a gente teve, a última vez, preços aqui abaixo de 1 foi lá em 2015. Depois nunca mais a gente teve. Mais uma vez, estamos aqui voltando ao patamar abaixo de PVP 1. Desconta aí. A cada R$0,80 você compra R$1 da empresa, beleza? Ah, mas está com lucro negativo. Olha só para vocês verem aqui. Ele vem com lucro por ação negativo. Mas a empresa, ela segue apresentando um lucro, porém, baixo durante esse período aí. Tranquilo? Vamos continuar aqui analisando. PL é claro que é negativo, porque o lucro por ação também está negativo. Indicador de endividamento da empresa. A gente tem dívida líquida por patrimônio líquido em 1,45. E dívida líquida por EBITDA 11,54. Por quê? Porque caiu bastante EBITDA. Ela ainda tem o caixa. Caixa não entra aqui. Caixa está aqui. O caixa entra no patrimônio líquido da empresa. Beleza? Caixa está aqui. Ela tem lá mais de R$5 bilhões de caixa. Margem líquida encontra-se aqui. Negativo. Vocês viram que a do primeiro TRI foi de 1,2. EBITDA está aqui. 2,3. Vocês viram que estava lá no primeiro TRI de 10. E com crescimento de receitas. Nos amigos, está aqui. Tem receita crescente nos últimos 5 anos. Infelizmente, não tem lucro crescente nos últimos 5 anos. Porém, o prejuízo ele oscila. Tem trimestre que dá, tem trimestre que não dá. Muito melhor do que ela era lá em 2015. Onde era prejuízo, atrás de prejuízo. Beleza? Mais um ponto aí para você abrir o olho. Será? Será? Olha só. Abaixa aí do seu valor por ação. Será que agora não é um momento interessante? Olha só. Lá em 2019, 2018, 2015. A ação já tinha um PVP de R$3,29. Veio caindo bastante. Chegou a R$0,45. Aqui em 2019. Onde o pessoal estava pagando caríssimo na ação. 2020, R$3,74. Reduziu um pouco o valor por ação aqui. Mas ainda está melhor do que era lá em 2017, de 16, 18, 19. Tranquilo? Mais um ponto aqui a se observar. Quando falamos de dividendos, ela chegou a pagar dividendos até no ano de 2018. A situação começou a azedar. Lá em 2019 já não pagou. 2020, 2021, 2022. Até o momento, não. Inclusive, 2014 para 2015, que foi aquele ano bem fraquinho, onde a ação caiu bastante também. Ela ficou aí a 2014 sem pagar dividendos. Aqui a gente tem vários períodos onde ela não pagou proventos. Tranquilo? Tem dúvida? Deixa aqui para a gente nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria só comentar uma curiosidade. Existe ainda a possibilidade de, além da empresa melhorar, caso ela continue caindo bastante, a gente ainda tem a possibilidade de algum grande player, seja a Amazon, seja um mercado livre da vida, seja Americanas, seja Magazine Luiza, a acabar fazendo alguma oferta para estar comprando aqui via varejo. A gente ainda tem essa possibilidade. A empresa está com um valor de firma de cerca de 13 bilhões aqui. Ativo circulante, 17. Ou seja, é no total aqui de ativos, 35 bilhões. Isso aqui é dinheiro de pão. Quando a gente for falar de uma empresa, por exemplo, como a Amazon, é dinheiro pequeno. A gente está falando de uma empresa que vale um trilhão de dólares. Então, sim, existe essa possibilidade. Difícil? Muito. Você acredita? Eu não duvido. Mas acreditar que vai acontecer, eu acho muito, muito difícil. Mas não é impossível. Está aqui, 35 bilhões de reais. De reais. Isso aqui não dá nem 10 bilhões de dólares. Tranquilo? Então, assim, existe ainda essa possibilidade. Quanto mais a empresa for caindo, mercado livre entrando forte no Brasil. A Amazon, como vocês viram lá, querendo expandir. Está aqui bonitinha o fator de risco. Ela querendo entrar cada vez mais. Olha só para vocês verem aqui. A gente tem na notícia do InfoMoney. Olha só. Após a Amazon anunciar a expansão no Brasil de três programas logísticos, ela pode muito bem aí fazer uma oferta para a via vareja e eles acabarem fechando. Tranquilo? Durante tudo isso, a gente pode ter ainda uma derrocada das ações de via. Elas podem começar a subir e depois aí, ou ser incorporada, acabar sendo retirada as suas ações aí da bolsa, o pessoal recebendo cash out. Tudo isso aí é somente hipótese. Mas não é impossível. Beleza? Fica aqui essa breve reflexão. A gente pode estar falando besteira? Pode. Mas ouvir em vários blogs aí. Beleza? Esses chats de conversa, onde o pessoal fica debatendo. Porque aqui é uma ação considerada de risco. Então, eu gosto de ver opinião de outros, ver ideias. Mesmo que seja uma coisa ali bastante difícil de acontecer, nós como investidores temos sempre que considerar as possibilidades. Beleza? Então, aí um ponto só para vocês refletirem. Deixe aqui no comentário se vocês acham que isso é impossível de acontecer, se é besteira, se é loucura. Conta aqui para a gente, para a gente dar aquela interagida. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que nada nesse vídeo foi recomendação de compra, de venda ou de investimento. Deseiro a todos vocês uma ótima semana e bons investimentos.